Agora vamos falar de medo positivo e medo negativo. O medo é positivo se nos faz pensar e agilizar, organizar boas estratégias. Como que eu vou fazer? Eu estou receoso, eu estou inseguro, insegura com essa situação. Como eu vou fazer agora? E ele é negativo quando a gente paralisa, a gente não consegue pensar em mais nada, a pessoa fica angustiada e fica sem um caminho. Então, se essa paralisação é constante e ela é advinda de traumas, seria bom que a pessoa procurasse uma psicoterapia. Aqui na rádio nós temos vários psicoterapeutas que trabalham muito bem com essa linha do medo. Então, o medo pode ser instrumentalizado por pessoas, políticos, por religiosos, usando fome, inflação, desemprego, perigo e até doenças como uma estratégia de controle. Casais utilizam isso, um para controlar o outro. Pais colocam medo nas crianças para que elas não façam as coisas que não deveriam fazer. Enfim, ele pode ser instrumentalizado também. Se você não souber quais são os seus medos, outros o saberão e usarão contra você. O filósofo Zygmunt Bauman, ele disse que vivemos em uma sociedade marcada pelo medo. Então, todo mundo tem medo de tudo. Mas o medo, ele não é de todo ruim. O medo é uma lembrança que eu não sou todo poderoso, que eu não sou infinito, que eu não sei tudo. E o medo pode ser usado até como uma estratégia para que eu não perca a noção de perigo. Isso é muito importante. E que eu não tenho todo o poder e nem todo o tempo do mundo. Ou seja, eu sou uma pessoa que vai ter um momento que eu vou deixar esse planeta. Então, eu não posso tudo. Se eu levo em consideração minhas limitações e meus medos, talvez a minha estratégia possa ser melhor. Se eu não for uma pessoa que ajo impulsivamente, se eu ponderar, certamente o medo será um aliado e não um obstáculo da minha vida.